Tá, Fezinho? Dotoso na nossa galeria do Vale Sorte, porque eu tô aqui com a Sandra, a nossa ganhadora do décimo prêmio, ela levou pra casa 10 mil reais, porque ela dividiu o Fiat Mobi com outros dois sortudos. Comprou no Zinabar, mas tem um porém nessa história. O Marcelo, que ganhou 500 mil o ano passado, inclusive eu e o Renato estivemos pessoalmente pra entregar este prêmio pra ele. Roda um trechinho. Se você ganhar uma moto, você já tá feliz? Isso, é 10 mil reais, eu não vou embora. Então, mas ó, eu vou aí pessoalmente pra te dizer qual foi o seu prêmio. Aonde que você mora? Eu tô aqui no Faro 15, meu irmão. O Zé não vai ter que ficar de casa. Você me espera aí que daqui 20 minutos eu tô aí? 20 minutos. Vou aí te dar uma notícia boa. Vem cá, Marcelo. Você? Então vem cá, não te liguei. Já sabe a verdade ou não? Não, não. Não? Bom, é o seguinte pessoal, eu liguei pra ele lá da TV, ele não tava atendendo, aí eu consegui falar com ele, e eu falei pra ele, se você ganhar uma moto já tá bom? Ele falou, já tá ótimo. Mas eu vim aqui pra contar a notícia, porque ele ainda não sabe. Já sabe o valor do seu prêmio ou não? Não, não. Você comprou pra ganhar qual prêmio? Na verdade eu precisava da moto. Você precisava da moto? É? Rapaz, vai dar pra você comprar umas 50 motos. Na moto eu vou dar pra mulher. Mas dá pra comprar 50? Vou, vou. Acabou de ganhar meio milhão de reais. Bacana demais, né gente? E o Marcelo com esse dinheiro garantiu várias casas, e uma delas, a Sandra e o filhão, o Nédison, moram lá. E eu quero saber dessa história aí. Foi um dinheiro bem aplicado, né Marcelo? Foi um dinheiro bem aplicado, hoje eu alugo uma pra ex. Inclusive eu até ajudei ela a comprar o Vale Sorte, pra dar sorte pra ela. E estamos aí. Sério? Ela não tinha todo o dinheiro pra garantir o Vale Sorte do último domingo? 10 reais. Aí eu enterei pra ela e deu sorte. Pô, beleza! O Marcelo além de ganhar, tá um ótimo incentivador. Isso aí gente, acredita, confia que uma hora chega a sua vez também. Só ganha! Quem compra!